Palanque, moda feminina direto da fábrica pra você, do 48 até... 58. Com novidade, como é outono, inverno, toda semana você tá com peça nova aqui. Isso. Toda semana. Toda semana. Tô vendo mesmo. Fala dessa aqui. Essa é uma jaquetinha, moletom, felpadinho, bem gostosinha agora para o inverno. Com zíper. Com zíper, do 48 até o 58. Outras cores. Muitas cores. E mais, ó, vamos começar aqui. Vamos lá. Conjuntos. Conjunto social, as blusinhas bem peludinhas, que estão super na moda. Blazer. Adelante, em casaco grosso também longo. Essa gola aqui, fala dela. Gola de pele, num conjunto mais social. Certo. Temos as blusas, a camiseta de chamois sintético. Tuinset tem bastante. Tuinset tem muitos modelos. As camisetas de flanela. Flanela. Estão super quentinhas agora, estão R$ 29,00. Ou então? Ou então a camiseta de microfibra também, R$ 29,00. Cada peça R$ 29,00 e por R$ 29,00 tem também aqui? As calças de moletom. Calça de moletom. De R$ 48,00 ao R$ 58,00. Preço de novo? R$ 29,00. Forma de pagamento? Quatro vezes sem juros, cinco nos domingos. Aos domingos em cinco vezes sem juros, para você que está assistindo o Shop Tour. E agora tem camisola para você que pediu, veio aqui e queria comprar. Isso, a camisola chegou. R$ 18,00 do R$ 48,00 ao R$ 58,00. Tem também os pijamas, bem quentinhos, planelados, que também chegaram. E calça jeans? Calça jeans por R$ 39,00. Essa calça de jeans com lycra do R$ 48,00 ao R$ 58,00. R$ 39,00 do R$ 48,00 até R$ 58,00, direto da fábrica, aqui na Alfredo Pujol, 157 Santana. O telefone é, Mônica? Dia 9, 79, 21, 76. Ou então na rua Tuiti, 2390, lá no Tatuapé, o telefone? 2,93, 45, 23. Do R$ 48,00 até R$ 58,00, o palanque. Tamanhos grandes.